Esse carinha aqui, o exercício do vetores idênticos. Vamos até ler eles, né? João e seu amigo pé de feijão, para você ver como eu estava realmente sem nenhuma ideia na hora que eu escrevi esse exercício. Então, vamos lá. João e seu amigo pé de feijão procuram pôr elementos parecidos. Um certo dia, João encontrou dois conjuntos de números. E o pé de feijão achou que eles pudessem ser idênticos. Isto é, possuindo o mesmo conjunto de números. No entanto, ambos não conseguem identificar rapidamente esta suposição. Para tanto, pediram sua ajuda para implementar um programa paralelo que consiga ler os dois conjuntos de números e identificar se eles são idênticos ou não. A entrada, ela possui um único caso de teste. A primeira linha do caso de teste possui um inteiro N, com N variando de 2 até 10 milhões, representando o tamanho dos vetores. E a segunda linha do caso de teste possui N inteiros, VI1, com VI1 variando de 0 até 2 bilhões. Isso cabe um inteiro de 32 bits, então só um 20 já resolve para você. E a terceira linha possui N inteiros, VI2, variando do mesmo jeito. Então a saída possui uma única linha contendo a frase diferentes, caso os vetores não sejam idênticos, depois de ordenados, ou mesmos elementos, caso os vetores sejam idênticos, depois de ordenados. Então a tarefa aqui, até esse exercício eu já deixei, deixei ali um vídeo do código para vocês darem uma pensada, que fala o quê? A sua tarefa é implementar a solução utilizando o conceito de threads. O algoritmo sequencial, que é ineficiente, está representado abaixo. Então o que é o algoritmo? A gente lê os vetores, lê o tamanho dos vetores, porque os dois vetores têm o mesmo tamanho. Aí você lê o vetor 1, lê o vetor 2. Aqui eu coloquei duas funções separadas, mas elas podem ser, claro, dentro da mesma função. Depois você manda ordenar o V1, manda ordenar o V2 e compara V1 com V2. Se são iguais, imprime os mesmos elementos, se não imprime diferentes. Para agilizar, você poderá utilizar a função Qsort, da libc para ordenar o vetor. Mas não se ganhe, se não ordenar os dois vetores paralelamente, você vai levar time limit exibit. E caso nunca tenha utilizado a função Qsort, lê o manual. Então se você abrir lá o man Qsort, você vai ver como funciona o manual. Agora, uma coisa que vocês podem usar, que complementa, se vocês abrirem lá o github.com.br bcribas barra benchmark ordenação, vocês vão encontrar um conjunto de ordenação que eu implementei. Então para quem está fazendo IDA2, já percebeu que esse GitHub existe, esse repositório existe. E lá, inclusive, um dos exemplos é usando o próprio Qsort. Então se você está com muita dúvida ou ler o manual, você pode correr lá e ver uma cópia. E daí está aqui os exemplos de entrada. Um exemplo pequenininho, outro exemplo pequenininho, e alguns exemplos pequenininhos. E daí agora começa a gerar o problema. Vocês devem pensar, poxa vida, professor, e agora, como é que eu faço para executar esse programa aqui do jeito mais correto, usando as nossas threadss. Está aqui o código que resolve esse problema. Então, o que a gente tem aqui? A implementação dele é bastante simples. A primeira coisa que a gente faz é incluir as três bibliotecas padrões, que é o SDIO, SDIB e IPTRED, que é o que a gente geralmente acaba usando. Depois eu crio de maneira global aqui. Não precisa fazer global, mas simplifica um pouco a nossa vida. Quando está compartilhando a memória, ela entra num espaço bem genérico e todo mundo tem acesso a esses nomes V1 e V2. Então a gente não precisa ficar postando como parâmetro, que às vezes é meio chato. Beleza. Então o que a gente faz aqui? Aí a nossa função main, que como eu disse lá no cenário, a gente faz a leitura do tamanho dos dois vetores, que eles são do mesmo tamanho, já que eles são idênticos. Então, até quando eu mostro esse código aqui, que são as minhas soluções, geralmente sobram rabos de quando eu estava testando a implementação, porque às vezes estava pensando se fosse tamanho diferente, se eram iguais, então vai ficando alguns rabinhos, não vai ter problema. Então a gente faz aqui a leitura. Fiz aqui de um jeito horrível, fiz aqui dois fósitos, poderiam ser uma única chamada de função, e que recebe como parâmetro qual vetor que ele vai ler. E daí a gente cria uma struct que a gente vai usar como argumento para cada uma das nossas threads, que eu chamei do tipo thread underscore st. Underscore st eu uso quando eu quero falar com uma struct, então quando eu coloco geralmente type-deft, claro, eu coloco underscore st para saber. E o que ela recebe? O que tem dentro dessa nossa struct? É um ponteiro para um vetor v, um tamanho do vetor, e o pthread tid, que é tipo o pthread, só que da thread, para a gente poder fazer o pthread join no fim. Daqui a gente faz, cria lá duas estruturas dessas, uma para thread 1 e outra para thread 2, e coloca aqui no t1.v, ela vai receber o tamanho do vetor, na t1.v vai falar qual vetor que ela tem coordenado, vai trabalhar, na t1.size qual é o tamanho do vetor, no t2.v qual é o vetor que tem coordenado, e no t2.size qual é o tamanho do vetor. No caso aqui, como é o mesmo, não tem nenhum problema. E daí eu crio aqui duas threads, uma thread que a gente manda aqui com o primeiro argumento, a variável que vai armazenar o tid da thread, que é o t1.tid, da outra o t2.tid, aqui a gente passa no padrão por enquanto, com o parâmetro de função, passa a mesma função para as duas threads, aí aqui é uma coisa que é importante, que eu acho que todo mundo tem que prestar atenção. Eu olhei alguns códigos já de vocês, e eu percebi que vocês queriam ser função da thread 1, função da thread 2. E daí as funções são idênticas, só muda, uma vai mexer no vetor 1, outra vai mexer no vetor 2. Então vocês têm que aprender, vocês têm que lembrar lá, quando você faz em um APC, e quando a gente usa a função, a ideia de função é justamente reaproveitar a sequência, reaproveitar o algoritmo que está dentro daquela função, para chamada de diversas vezes, para dados diferentes. Então a nossa ideia aqui é que a função básica das threads vai ser exatamente a mesma. Então a gente vai passar a mesma coisa, e o que vai modificar entre a thread 1 e a thread 2 são os dados que elas vão trabalhar. Uma vai trabalhar com o dado que está lá na struct t1 e outra no que está no t2. Como a função pthread create, ela é uma função genérica, e você não sabe de antemão quais são os argumentos que cada função vai precisar que são da thread, então ela recebe um ponteiro do tipo void. Isso aqui a gente faz, a gente faz um typecast para void, um typecast para void, e passa o ponteiro na nossa estrutura. E vamos voltar lá na nossa função thread func aqui. Daí na função thread func, o que a gente faz? A gente refaz, desfaz o cast para void, e volta a fazer um cast para o nosso tipo, nosso parâmetro, que é o thread underscore st, que a gente já sabe. A gente fala que thread underscore st asterisco a é igual ao nosso typecast de p. Então a gente tem aqui uma nova variável a que recebe o typecast de p. Você pode fazer tudo sem usar uma variável cria? Pode, pode fazer. Só que às vezes é legal colocar assim, que é mais fácil a gente visualizar. Eu já mostro até um exemplo logo ali em cima como é que a gente faz isso. E a única coisa que cada thread vai fazer nesse primeiro caso é ordenar o vetor de maneira não decrescente usando a nossa função qsort, que a linguagem se dá. A função qsort recebe o quê? Você tem que passar o ponteiro de onde começa o elemento que você está ordenando, ou seja, o ponteiro do vetor, que no caso aqui está em a traço v. Depois a gente fala qual é o tamanho, o tamanho a gente já recebe lá em a traço size. Qual é o tamanho de cada elemento, cada elemento é um inteiro, e qual que é a função de comparação para o nosso qsort. E daí a função de comparação, porque não necessariamente o qsort vai ordenar só números, você pode ter estruturas bem complexas que você vai ordenar baseado com alguma chave diferenciada, ou você quer usar um critério bem esquisito de ordenação. Então a função de comparação você manda separado. E como é que a função de separação faz? Ela recebe dois ponteiros const void, e você tem que devolver um valor 1, você tem que devolver 1 se o primeiro argumento for maior que o segundo, você tem que devolver menos 1 ou só menor que 0 se o primeiro for menor que o segundo, e devolve 0 se eles forem iguais. Então esse aqui é um exemplo de um typecast pegando o valor inteiro sem usar variáveis auxiliares. Então asterisco, gente asterisco, eu fecho a parênteses, a for maior que a mesma coisa para b, e eu faço o contrário caso não seja. E se forem iguais, a gente faz um return 0. Então veja, são os mesmos parâmetros, são os mesmos valores que a strcmp devolveria para a gente, caso a gente chamasse uma strcmp. Ela devolve 0 quando são iguais, maior que 0 se o primeiro é maior que o segundo, e menor que 0 se o primeiro é menor que o segundo. Então pronto, é isso aqui que a gente faz para a gente ordenar. E enquanto as funções ordenam, já que demora bastante para ordenar, o que a gente faz? A gente vai fazer um p-thread join de cada uma das duas threads. Então o que acontece, eu preciso esperar, depois que eu comecei a ordenar, eu tenho que esperar que as duas threads passem a... elas têm que terminar a ordenação do vetor para a gente conseguir comparar depois. Então eu faço o p-thread join da primeira thread e faço o p-thread join da segunda thread. E fico esperando. E daí agora o que acontece, a gente precisa comparar o tamanho do... a gente precisa comparar se os dois vetores são idênticos. E agora aqui que vai... que pega um pouquinho. A primeira coisa é a seguinte, se eu fizer uma comparação sequencial, comparando cada índice num for só, dos dois, funciona? Vai passar. Não tem problema, vai passar. Mas já que a gente está brincando com threads, a gente pode paralelizar isso também. E como é que a gente faz para paralelizar? A gente cria duas threads e a gente fala o seguinte, a primeira thread, ela vai comparar de zero até o tamanho do vetor sobre dois e a segunda thread vai comparar do tamanho sobre dois até o fim do nosso vetor, certo? E a gente vai passar, tem uma outra função que eu criei que a thread compara, ela só recebe os parâmetros, mas veja, é a mesma função para duas threads diferentes. Então a gente está aproveitando o que elas vão fazer. E o que a função p thread compare faz, está aqui, ela é bem simples. Então ela recebe aqui a struct, começa a verificar de a-in até a-fim e verifica se v1 de i for diferente de v2 de i, a-result é igual a zero, ela já volta, nem termina de verificar esse vetor e faz aqui um resultado, um result valendo 1, tá? Se a função terminar corretamente, a gente sabe que essa metade aqui, ela é igual. Então o que a gente faz aqui depois? A gente lançou as duas threads e a gente espera que elas terminem, tá? E daí o que acontece? Se elas são iguais, a gente imprime os mesmos elementos, ou seja, se o result for um tanto do primeiro quanto do segundo, a gente fala que elas são iguais, senão a gente fala que elas são diferentes, né? Tem como melhorar essa aí, professor? Tem como melhorar, né? Então o que acontece? A gente pode... O que acontece se uma das... Imagina que a gente tem os vetores, que são assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e esse aqui é um, dois, três, três, cinco. Ou melhor dizendo, um, três, três e cinco, seis, imagina que a gente tenha só um elemento que seja diferente entre os dois vetores, né? Imagina que isso fique na primeira metade e a segunda metade seja igual. Então o que acontece? Quer dizer que a gente vai acabar tendo que esperar o outro cara falar que é igual, enquanto a primeira thread já sabia que não era igual, né? Então a gente pode tentar otimizar esses joins aqui para uma estratégia melhor, né? Ou seja, depois que terminou uma delas, a gente pode já verificar se ela retornou lá que é diferente ou não. Então como é que você pode fazer? Você pode usar um conjunto de semapos para saber se uma terminou ou não terminou. Então é isso aí. Obrigado a todo mundo pela presença. Deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Eu vou indo nessa. Nos vemos na próxima aula ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.